Em Palmares do Sul, com o Orgão do Acervio, o Rei do Peixinho, o Rio, Transamonte, o Rio, com vilas e virões, no Largo, Lejau, Marmar, Goa, Mirim, reservado o Pai, 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 Uro, Caracasso indicado com o Orgão Esari, com o Gurão Inglaterra ! Rote, cheiro, rote, se muda no olho, vou passar o passo bem no olho, porque já entendei, não vou chegar. Teg, tom, tig, tampé, tig, tig, tampé, ventania infernal, vira o carro da arena, bomba, 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 olha a estrela do mar, manada, água queimou, capivarão e. Um farol de luta, um energido, santa vitória no palpador, um lábio caiu, no cassino ficou, e os trans eúntios insistem, em governo inteiro, um forte, um energido, olha esse morador, basta vir no olho pra gente entender que não vou deixar. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL